Olá, meu povo do canal Céu de Virgem, sou Martina Luchacov e estou aqui para fazer uma leitura aqui para você. Tem só a Lua, a Cíndia de Vênus, Júpiter no Címbio de Virgem, você que está lidando com Virgem, gratidão. Vamos ver o que é a espiritualidade, o que é que eu lhe entregue. Nem tudo vai servir para você, essa leitura é atemporal, é assistida por guias mentores espirituais. Eu pego a energia do seu momento e esse seu momento vai de 3 dias atrás a 3 dias à frente, para algumas pessoas até 3 semanas à frente, tá? Então, vamos aqui. Eita, bagunçou aqui. Virginianos aqui com muita energia, estão ligados aqui a 220, muitos. Muito ligados aqui a 220, vocês estão, talvez estejam elétricos, animados, talvez, ou preocupados. Mas vamos ver aqui o que é espiritual, o sol, estou dizendo que muita energia aqui. Palete de copas, três de ouro, rainha de pausa, muita energia aqui. Talvez para o trabalho, né? Cavaleiro de ouro, vocês estão, talvez, com alguns projetos. Olha, a luta aí em relação a questões de trabalho aí, muita luta, muita disputa e acaba, tá? Eu vejo aqui você deixando para trás períodos difíceis em relação a trabalho. Quem estava aí dificultando sua vida no seu trabalho, que estava sendo difícil aí, ficando para trás. Realmente ficando para trás aqui. As coisas agora ficam fáceis. As pessoas agora vendo que você que é o poderoso, que é a poderosa, você realmente que é o fodão, a fodona aqui, tá? E agora o caminho fica livre para você realizar os seus projetos. Você mostra que é você quem tem conhecimento, que é você que pode, que é você que é fera, é você que sabe das coisas, sabe? É você que manja do negócio, você está cheia de energia aqui. E agora o caminho se abre para você, que agora você possa, com calma, com calma agora, né? Porque teve muita energia aí para você mostrar que é você quem pode levar uma situação adiante, que é você que der tem conhecimento. E agora, com calma, é você quem vai, vamos dizer assim, levar esse projeto adiante. É você quem pode ficar num cargo de poder, tá? É você aqui. Então, essas suas preocupações aqui em relação ao trabalho, dinheiro, futuro aqui, acaba. Realmente aqui eu vejo você depois muito tranquilo, tranquilo aqui em relação a dinheiro aqui, tá? Vamos ver aqui um baralho cigano, que é mais o que nós temos aqui. Lembre que a oferenda ao Exu, o seu Exu do Ouro, dia 1º de abril. Então, últimos dias, últimas vagas, aí o link está abaixo. Não deixe de participar, virgem. Realmente não deixe de participar, o inimigo ali não brinca. Ele toma até dinheiro emprestado para fazer maldade, até mesmo para abrir os caminhos dele. Então, não fique para trás. O link está aí abaixo e também para fazer a sua limpeza. A limpeza é dia 7 de abril, a limpeza é na energia de Saint-Germain. Aqui está falando que a sua vida amorosa vai melhorar. Tem alguém aqui que está querendo falar com você, falar muito aqui realmente com você, mas não sabe como, parece que existe um impedimento para falar com você. Essa pessoa quer saber se você já está envolvida, envolvido com alguém, mas sabe que muito em breve você vai se envolver com outra pessoa, sabe? E vai se envolver mesmo. E vejo que quando essa pessoa aqui surgir, a outra pessoa vai querer até tentar impedir isso, mas ela não vai conseguir, porque é alguém que chega para ficar aqui realmente na sua vida. Ok, virgem? Os links estão aqui abaixo, não deixe. Vai ser dia 1º agora a oferenda com o Exu e não vai poder fazer depois. Então, só para lembrar, os links estão abaixo, tanto da oferenda do Exu e do Ouro. Vai ser dia 1º agora, quanto da mesa de Saint-Germain, que é limpeza, não é oferenda, é limpeza, tá? Então, até mais, até a próxima. Tchau, tchau!